Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Trader Carlos Moura, esse é o seu canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Eu queria começar agradecendo, porque mesmo nessa época do coronavírus, de tantos problemas, vocês têm encontrado um tempinho para acompanhar o nosso canal. Nós estamos crescendo muito, mesmo durante a crise. Talvez porque você valoriza o conteúdo, tem ficado mais em casa, e eu queria te agradecer por isso. Nós estamos começando mais uma semana, hoje é terça-feira, e mais um vídeo para colaborar com você nessa retomada do comércio internacional. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diversificação de mercado. E se é a primeira vez que você está visitando aqui o nosso canal, pare um pouquinho agora, vai lá, se inscreve, clica também nos sininhos para poder receber as notificações dos novos vídeos. E toda terça e quinta você recebe um conteúdo de muita qualidade para ajudar você a prosperar no comércio internacional. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, como prometido no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de diversificação de mercado, que é um assunto absolutamente importante nesse momento, porque o mercado interno já estava com problemas antes da crise do coronavírus. Imagine agora que as lojas estão fechadas, as fábricas estão fechadas, basicamente está funcionando a agricultura, a comida, a alimentação. Todas as outras atividades, elas estão praticamente paradas. Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo também na Europa, está acontecendo em vários países da Ásia. O mundo realmente está complicado. Contudo, haverá retomada, a crise vai ser controlada, não há a menor dúvida que vai ser controlada. Não sabemos quando. E, junto ou depois da crise do coronavírus, da crise de saúde, virá uma crise econômica muito forte no mundo todo, e que não se sabe como vai se apresentar essa crise. Não sabemos. Sabemos que ela será forte e que você vai ter que procurar alternativas. E uma das alternativas é a diversificação do mercado. Em 2017, eu fiz uma viagem pela Europa, visitei alguns países. E um dos lugares bem interessantes, é o que você vai ver agora, foi uma viagem que eu fiz para a Bélgica. E lá na Bélgica, por exemplo, eu visitei o antigo porto fluvial de Brujas, ou de Bruges. Bruja em espanhol, Bruges em inglês. E eu queria que você acompanhasse agora um pouquinho essa experiência. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui em Bruges, um antigo porto medieval. E eu vim aqui especialmente para conhecer esse porto antigo, né? Isso aqui estamos falando de século XIII, século XIV. Foi muito importante para a Europa, para a troca de mercadorias, e para a gente aprender algumas lições antigas. O modo com que esses países, essas civilizações, faziam negócios internacionais. Então, nada mais inspirador do que estar aqui, olha aqui, ó. E é bonito, você também pode fazer um pouquinho de turismo. E o que é importante, né? Entender, inclusive, ali, ó, é o museu. Eu assisti a uma apresentação interessante lá do museu aqui de Bruges. Falando o seguinte, é importante você conhecer as regras locais. Porque alfândega tem em todo lugar, desde o século XIII, tinha as alfândegas, né? E se você não soubesse as regras locais, você cometia erros. Então, o que vale hoje para o nosso comércio internacional? Você, quando for exportar para qualquer país, seja mercado belga, francês, você tem que conhecer as regras. Conheça as regras, estude as regras aduaneiras. E aí, com certeza, você vai conseguir exportar com mais tranquilidade, com mais assertividade, né? Olha, aqui tem umas carruagens também, ó. Que é uma coisa medieval, né? Então, é isso, né? É um lugar muito bacana, aqui Bruges. Vale a pena conhecer com turismo. Também é um lado histórico para nós que trabalhamos com comércio internacional, tá? Bom, como você viu no vídeo, você conhecer as regras locais de logística e tudo mais, isso é uma regra, é uma questão logística desde o século XIII. Porque, quando começou o comércio internacional de forma mais relevante na Idade Média, uma das questões mais importantes era isso, saber quais eram as regras para não ter problema, para não ter dificuldades de entrar. Então, o primeiro passo do comércio internacional é esse, estudar as regras logísticas. O que pode, o que não pode, esse é o primeiro trabalho. Então, você está querendo abrir um novo mercado, não é só a questão de saber se há oportunidade comercial, mas como esse mercado funciona. Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu vou apresentar também mais um vídeo dessa viagem. Eu fiz uma visita, além de Bruges, ou de Brujas, à cidade de Bruxelas. E lá, que é a capital da União Europeia. É uma cidade muito importante, mas não é por acaso que Bruxelas é a capital da União Europeia. E eu entendi, através desse vídeo, que eu tive a oportunidade de conhecer lá, a cidade de Bruxelas, a praça principal. Acompanhe esse vídeo e no final eu volto para fazer o comentário. Olá, pessoal. Hoje eu vim passar aqui o dia na Bélgica, em Bruxelas. Estou aqui na Grande Praça, um lugar bem interessante, bem bonito. O que é interessante aqui na Bélgica é que é um lugar neutro. É um país onde está a sede da comunidade europeia. E é um país que tem muitas relações diplomáticas com os outros países. É um país estratégico. É um país neutro. Olha aqui. Vou dar uma volta para vocês verem aqui a Grande Praça. Olha lá. Olha como é bonita. Vendo? Bem bonito a praça. Olha esse prédio aqui, que bonito. É um lugar bacana. E o que é interessante nessa praça? Cada lugar desse, cada casa dessa, por exemplo, aqui, uma casa dessa representa um grêmio. São sindicatos antigos que reuniam as profissões. E aqui, especificamente, esse aqui é a casa que era o sindicato dos alfaiates. Então, para o pessoal que trabalha com moda aqui, é muito interessante essa casa que representa o sindicato. Então, você vê a questão da organização. É muito interessante essa organização europeia do comércio. Eles se reuniam em Grêmio para ter mais força e criar riqueza. Então, como você viu, lá é uma praça onde nasceu as cooperativas, os sindicatos, as associações de classe. Então, uma das coisas que eu recomendo fortemente a você é que você se inscreva em uma associação que possa representar você. E se você quer entrar no comércio exterior, a mesma coisa. Eu sou um dos diretores da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. E nós estamos abertos para que você venha se associar. Possa exportar seus produtos. Possa importar também. Ou mesmo desenvolver seus negócios. Se associe. É muito interessante. E eu quero ver você na próxima quinta-feira, quando nós vamos falar sobre tecnologia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like agora, para que o YouTube possa distribuir esse vídeo com muita gente. Tenha fé que nós vamos sair dessa crise e ainda vamos crescer. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.